Eu sou Gilberto Serminski, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens. Hoje, 1º de maio, é o dia de luta da classe trabalhadora. Não é o dia do trabalho, é o dia dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil inteiro. É importante reafirmar isso porque os inimigos do povo tentam destruir a identidade da classe trabalhadora. Nós reafirmamos que é o dia da classe trabalhadora. E nesse dia ela é extremamente importante aqui no Brasil porque unifica o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras na luta contra o golpe. Na luta em defesa dos interesses do povo e na luta contra esse golpe, que é um golpe contra o povo brasileiro. Um golpe da classe rica contra o povo. E nós estamos aqui para lutar contra isso porque se esse golpe for concretizado e a retirada da Dilma acontecer, vai piorar a vida do povo. O plano do Temer e do Cunha, um conjunto de corruptos, é atacar os direitos da classe trabalhadora como um todo, é fazer o povo trabalhar mais e ganhar menos, retirar direitos sociais, retirar, alterar toda a legislação trabalhista para piorar a vida do povo, para o povo ganhar menos. E isso nós não vamos aceitar e esse dia é o dia de junta no Brasil inteiro e também no mundo que denuncia esse golpe contra o povo brasileiro.